E aí galera, beleza aí com todos vocês? Bom, a gente acaba de tomar um banho Tá um frio danado aqui É o galo sempre dando ar da graça E... Assim gente, é... Bom, como você já sabe, né? Eu tô... Sem trabalhar de cabeleireiro Não sei se vou voltar, se não vou Enfim, vamos deixar tudo isso aí passar Pra gente ver o que é que vai acontecer Mas... De imediato É... Eu não sei De imediato eu não sei o que vai acontecer, tá? Então... É... Vamos lá Se você quer ter uma horta, né? Você quer ter sucesso aí na sua horta É... Dois fatores Vão ser determinantes aí Pra o seu sucesso ou O seu fracasso aí na horta, tá? Então você tem que fazer isso Escolher bem O local onde você vai fazer a sua horta E você tem que fazer uma escolha Boa aí Do solo É... Você tem que escolher um local que seja muito iluminado, tá? Tem que ser bem iluminado Tem que pegar É... É... A maior quantidade de sol Possível Seja pra você cultivar É... 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 Seja em vasos Seja na varanda do seu apartamento Seja no seu quintal Onde quer que seja, tá? É... É... Você tem que escolher um local Onde o sol Bata Com maior frequência, né? Tenha a maior incidência De sol ali Então... Isso aí, gente É... É um dos pilares, tá? É um dos pilares Eu acredito que seja É... O mais importante, né? Porque se as plantas Não tomam sol Então... Elas não vão se desenvolver Porque ela precisa ali Da luz solar Pra fazer ali o processo Da fotossíntese Converter, né? A energia solar Em açúcar Produzindo aí O seu alimento E se desenvolvendo bem Pra isso Acontecer também Ela precisa De um solo Adequado, tá? Então existem Vários tipos de solos, né? A gente já sabe disso, né? É... Até mesmo você Quando viaja Você vê que em algumas Regiões Você vê lá um solo É... Vermelho E em outros locais Você vê um solo Preto, né? Bastante preto E em algumas regiões Um solo bastante arenoso Você vê muita, muita, muita areia E em outras regiões Você vê aqueles solos É... Com muitas pedras Com muito calcário Muito pedregulho É... Pra cada tipo de solo, né? Existe ali Umas plantas específicas É... Mas O nosso foco aqui É no solo Vermelho E no solo É... Preto, né? O solo argiloso É... Essas plantinhas Que a gente cultivar Na nossa horta Elas gostam muito Desses dois tipos de solo É... É o solo argiloso Que é aquele solo preto E também do solo vermelho É... O solo argiloso Ele é mais rico Em matéria orgânica Enquanto que o solo vermelho Ele é mais rico em minerais Mas se você tem um solo aí Que ele é rico Em minerais Então você pode estar ali Adicionando Adubo É... De preferência orgânico Tá, gente? É... Estirco de... De aves Pode ser estirco Bovino Ou Estirco aí De Ovelhas Ou cabras Que o resultado é incrível, tá? Então assim Pra você que tem um solo Agiloso, né? Aquele solo preto É... Você precisa colocar pouco Estirco Geralmente é isso, tá? Você precisa colocar ali Pouco estirco É... Porque ele já tem ali Uma concentração maior De nutrientes É... Agora é o seguinte Se é um solo Que ele já foi plantado Que ele é um solo sofrido Aí você precisa também Estar adicionando ali É... Algumas coisinhas Pra ele ficar Legal Se você vai plantar aí Com a terra do seu quintal Então você vai ter que fazer o seguinte É... Compra calcário Você compra calcário É... O saco de calcário Não é caro É muito barato É... Eu compro aqui os sacos De 50kg Por... 13 reais Então é bem barato É... Você pega A terra do seu quintal É... É... Coloca esse calcário Mistura ali Com ele Deixa descansar uma semana Dos semanas Aduba E planta E o resultado vai ser incrível Eu vou estar ensinando Tudo isso aí pra vocês No decorrer dos vídeos Tá... Então... Eu tô vendo que o vídeo já vale com 5 minutos Eu não queria um vídeo longo Ele já tá um pouquinho longo Então é isso Para o seu sucesso na horta É basicamente isso Tá... Um local Que tenha A maior incidência de sol Durante o dia E... Um bom Solo Tá... A escolha da terra ali Pra você plantar Vai ser Fundamental Luz Para as plantas Associada ali Ao solo De boa qualidade Sucesso Garantido Tá... Então é isso gente Espero que tenham gostado Desse primeiro vídeo aqui É... Como construir aí A sua horta E... Nos próximos Né... Eu vou dizer aí O que é que você precisa De essencial Pra estar aí Desenvolvendo aí A sua hortinha Tá... Então pra esse primeiro vídeo É um local Que tem bastante sol E... Uma boa terra Tá... Então é isso gente Fiquem aí todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau tchau gente